Sejam todos muito bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janis Rocha, jornalista na SBPC. Inovação aberta para o desenvolvimento justo e sustentável é o foco do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação no âmbito do G20, o grupo das 20 maiores economias do planeta. Desde o fim do ano passado, o Brasil está na presidência rotativa do G20, que reúne 23 grupos de trabalho sobre diversos temas. O GT de Pesquisa e Inovação está a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, e teve sua primeira reunião nesta quarta-feira, 7 de fevereiro. Em entrevista ao Jornal da Ciência, o coordenador do grupo, Carlos Matsumoto, disse que o objetivo da gestão brasileira no campo científico é fortalecer a cooperação norte-sul na área tecnológica em diálogo com os objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODSs. Ele falou da pauta prioritária de trabalho. Bom, a gente definiu algumas prioridades dentro, o tema principal do nosso grupo de trabalho é inovação aberta para o desenvolvimento justo e sustentável, esse é o tema principal, e ali a gente elencou algumas coisas que a gente vê como prioridade. Então, primeiro, a parte mais ampla de fortalecer a cooperação norte-sul na área tecnológica, e isso dialoga muito com os objetivos do desenvolvimento sustentável, então esse é um ponto principal. E ali depois a gente coloca a descarbonização da economia, uma prioridade, incluindo principalmente ali a parte de bioeconomia e transição energética, a parte de saúde. Nós temos uma questão específica nossa que é para uma Amazônia sustentável, que dialoga com o tema de clima, biodiversidade, a parte das desigualdades em si, de desigualdade social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, então isso também vai ser atacado. Então, esses são os tópicos que nós quisemos abordar e são essas as prioridades, são transferências de tecnologia nessas áreas. Matsumoto observou que o enorme avanço da ciência e da tecnologia nas últimas décadas não tem se traduzido em redução de desigualdades. Ao contrário, o mundo presencia hoje o maior fosso social entre ricos e pobres e a maior concentração de renda da história. E quanto mais as tecnologias vão para a fronteira do conhecimento, mais para trás ficam os mais pobres. Isso ficou muito evidente durante a pandemia de covid-19, em que nem mesmo equipamentos básicos, como respiradores mecânicos e testes de laboratório, chegaram a tempo aos países de renda média e baixa, menos ainda os medicamentos e vacinas de ponta. Quanto mais as tecnologias vão para a fronteira, a gente está vendo agora com a transição ecológica, mas também a gente viu com a pandemia, a gente viu o problema que a gente teve de acesso a medicamentos, acesso a diagnóstico e agora tem a mesma questão na questão energética. Então, se você cobra dos países de desenvolvimento e dos países de menor desenvolvimento relativo ações de mitigação, redução de emissão e eles não têm a tecnologia para fazer isso, é um contrasenso. Então, o que nós estamos buscando com a presidência do G20 é trazer essa questão. Tem que ser discutido e tem que ser que ações devem ser feitas pela liderança do G20 para que a gente consiga maior transferência de tecnologia. O entendimento do governo brasileiro é que a inovação aberta com transferência de tecnologia na pesquisa científica é uma das formas como a ciência e a tecnologia podem contribuir para o cumprimento dos temas prioritários do G20, que são combate à fome, à pobreza, da desigualdade, à própria transição energética e à promoção do desenvolvimento sustentável em suas dimensões econômica, social e ambiental. O G20 é uma instituição mais consultiva entre os governos dos países membros. Ele não pode fazer imposições, mas sim gerar estudos e documentos para apoiar e orientar políticas públicas. O GT de pesquisa e inovação terá quatro reuniões técnicas ao longo de 2024 para preparar um plano para acelerar a implementação dos ODS relacionados ao desenvolvimento sustentável e inclusivo. Matsumoto disse que o grupo vai entregar, até o fim da gestão brasileira, um amplo estudo para a difusão de tecnologias na área de descarbonização da economia, com foco em energias renováveis e bioeconomia. A gente fica por aqui com mais esse episódio extra. E está chegando em março a sétima temporada do podcast que tem como tema o meio ambiente e mudanças climáticas. Fique ligado! O Som da Ciência é uma produção da equipe de comunicação da SBPC e está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcasts. Ouça, compartilhe e assine o feed para receber todos os novos episódios. Até a próxima! Tchau! Tchau!